No Fica em Forma Responde de hoje eu vou responder a pergunta que não quer calar Caminhada, emagrece ou não emagrece? Eu sou Denise Caceroni do portal Fica em Forma Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou responder a uma pergunta que vira e mexe aparece pra mim tanto nas redes sociais quanto aqui no canal, lá no site também que é se caminhada emagrece isso tem se tornado cada vez mais frequente porque existem alguns profissionais que pra defender ali a sua opinião, o seu trabalho tem dito que caminhada não serve pra nada, não ajuda a emagrecer então vamos entender realmente o que que acontece se a caminhada serve mesmo, quando que ela serve pra que que ela serve, aonde ela vive, o que que ela come aquelas coisas que você já sabe, tá? Então vamos lá já direto, entrar direto aí no assunto O primeiro ponto que precisa ficar claro é que não existe nenhum exercício que emagreça o exercício ele não tem esse poder de emagrecer e eu tô falando de qualquer exercício o que o exercício ele é capaz de fazer ele é capaz de aumentar o seu gasto calórico e esse aumento de gasto calórico ele, numa circunstância bem específica ele pode favorecer então a perda de peso, né? o emagrecimento e por que que eu tô falando de uma condição bem específica? porque você emagrecer vai depender de um balanço energético negativo vai depender aquilo que você come todas as atividades que você faz inclusive aquele exercício a gente faz uma continha, né? é matemática quando tudo aquilo que a gente come menos aquilo que a gente usa de energia dá um número negativo você vai perder peso você gastou mais do que você comeu você vai perder peso o seu corpo vai buscar ali então o que ele precisa pra se manter funcionando ele vai buscar ali naquelas reservas o que ele precisa, por exemplo pra se recuperar da atividade enfim, pra que o funcionamento ele aconteça da melhor forma possível, né? ele tá sempre buscando uma forma de se autoproteger então, já ficou claro aqui que a questão não está em qual atividade você faz a questão está nessa conta, né? nesse déficit calórico que a gente precisa estar pra que haja então o emagrecimento já vou falar especificamente sobre a caminhada mas antes disso se você já está curtindo o assunto desse vídeo passa o dedo no joinha porque isso ajuda no crescimento do canal ajuda a levar essa informação aqui pra outras pessoas que têm a mesma dúvida que você então vamos lá afinal de contas então o que acontece com a caminhada? a caminhada ela pode sim ajudar a perder peso olha só pensa numa pessoa que come uma determinada quantidade aqui de calorias e essa pessoa não faz exercício nenhum e ela no dia a dia nas tarefas diárias dela ela tem um determinado gasto de energia e que quando a gente faz a continha ali, né? o quanto que ela ingere e o quanto que ela gasta o resultado vai ser zero então ela não engorda mas ela também não consegue emagrecer quando essa pessoa ela acrescenta uma atividade por exemplo, a caminhada e que ela continua ali ingerindo a mesma quantidade de calorias nos alimentos ela não mudou a forma dela se alimentar a quantidade de calorias que ela gasta aumentou porque tem uma atividade extra tem uma caminhada que foi colocada ali e aí você pode trocar essa caminhada por qualquer outro tipo de atividade, tá? é que o assunto aqui é justamente pra entender essa polêmica se a caminhada ajuda ou não a emagrecer então eu acrescentei a caminhada tô gastando mais vou emagrecer agora é claro que se a gente for comparar aí esquece isso que eu falei vamos olhar pras atividades isoladamente o gasto calórico que acontece em cada uma das atividades de forma isolada se eu olhar por exemplo a caminhada e comparar uma pessoa que vai caminhar por um determinado período de tempo então por 30 minutos e essa mesma pessoa se ela vai correr por 30 minutos a corrida é uma atividade que tem uma intensidade maior é uma atividade que tem um gasto energético maior então a corrida ela vai fazer com que esse gasto calórico seja maior do que na caminhada então se eu pegar aquela mesma pessoa que eu dei o exemplo que tá ali pau a pau e que não engorda nem emagrece colocar ela pra caminhar ou colocar ela pra correr ela vai emagrecer mais se ela correr se eu fizer a mesma comparação com outra atividade por exemplo pular corda ela vai emagrecer mais se ela pular corda aliás eu fiz um vídeo em que eu falo sobre pular corda se realmente emagrece e quem é que pode fazer se causa lesão então se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto vou deixar o card pra esse vídeo aqui em cima então a resposta pra se caminhada ajuda a emagrecer ou não caminhada emagrece ou não depende de quanto de energia aquela pessoa tá precisando gastar pra poder entrar em déficit calórico e que isso promova então o emagrecimento mas a gente quando vai escolher um exercício a gente não deve olhar só pra isso antes de eu continuar eu vou pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal pra aproveitar pra se inscrever agora e clica no sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui porque que eu disse que a gente não deve olhar só pra isso então vamos supor que você seja uma pessoa em que quando a gente vai olhar lá a caminhada a caminhada não vai ser suficiente pra te ajudar na sua perda de peso e você não tá afim de fazer uma dieta você não quer reduzir o que você tá ingerindo como é que a gente resolve isso ah, põe pra correr tá, posso pôr pra correr porque aí eu faço as contas lá e a corrida vai gerar um gasto energético maior como eu falei e então você consegue emagrecer mas aí fica a pergunta será que você pode correr? o seu corpo ele tá preparado pra corrida? se você é uma pessoa que é sedentária e que não tá habituada a fazer exercício a resposta é não não tá preparado então não adianta a gente pensar só no gasto calórico a gente tem que fazer algumas perguntas antes da escolha da atividade que vai ser feita então o primeiro questionamento que a gente faz é seguro? então é seguro pra você fazer a corrida ou pular corda ou fazer um hit ou qualquer outra atividade é seguro? é seguro caminhar? pô, caminhar costuma ser uma das atividades mais seguras eu tenho que olhar inclusive aí na quantidade de tempo da quilometragem porque mesmo sendo uma caminhada não sendo uma atividade intensa dependendo de quem a gente tá falando não pode fazer uma caminhada por muito tempo a gente tem que começar com períodos bem curtos então a primeira pergunta é seguro? ah, ok essa atividade é segura então se é segura eu continuo olhando ali serve pro objetivo que eu quero alcançar? aí sim então eu falo serve então é essa atividade que eu vou usar ah, não é segura? tá, então o que que eu preciso fazer antes pra que essa atividade se torne segura? o que que eu preciso fazer antes de colocar uma pessoa pra correr pra que a corrida se torne segura? a pessoa precisa começar caminhando então veja que a escolha do exercício ela não depende só desse objetivo final é isso que a gente tem que ter em mente na hora de fazer as escolhas isso não é muitas vezes algo muito simples de se entender por isso que é importante você procurar ajuda de um profissional de educação física pra que possa esclarecer essas dúvidas e organizar ali melhor um treino que vá ser seguro pra você que você se divirta porque também não adianta fazer uma atividade que você não goste você não vai levar isso pra sua vida né e também que sirva pra atingir os seus objetivos espero que você tenha gostado se ficou com alguma dúvida coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder um beijo um abraço e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto